O que você está fazendo? Este nome é você. Você sempre quis proteger todos. O que está acontecendo com você? Fuma! Responda! Idiota, veja a espalha de Deus que nasceu para ti. Camoê, espalha de Palmeiras, meu filho. Eu sou Camoê. Eu gosto antes de ouvir essa sua voz, Camoê. E por isso, eu irei. Tudo está aqui. Júnior, não faça isso. Toma! E depois que eu irei de passar. E depois que eu irei de passar. Então você vai.